salve aí galera de boa se liga a gente está onde na europa loud de novo fabio surgiu uma dúvida velho vamos lá postei aqui na internet a galera pronto porque fumar charuto porque fumar charuto charuto é é óbito você às vezes não tem gente que gosta de um livro a final de semana e no parque não tem tem pessoas que gostam de final de semana escalar o futebol tem grupo de amigos que jogam futebol e se reúne o charuto você pode fazer sozinho em grupo e você pode você pode juntar um grupo de amigos às vezes no final do dia todo dia trabalha perto tem um grupo então o charuto ele é quase um agregador é não tem cerimônia mas é momento de reunião ou então um momento pra você contemplar e ficar curtindo com você mesmo eu comecei a fumar charuto não só pelo meu pai eu vou dar eu gosto do meu exemplo porque muita gente começa a fumar assim conhecendo outros amigos também fumavam charuto eu me perguntei mas quando que momento e aí eu me vi um dia em casa estava cansado depois de correria falando poxa queria tomar um negócio em deus tal agora acho que era a hora que eu podia fumar um charuto e tomar um negócio e ficar relaxado e aí eu comecei a fumar por isso pra eu quero um dia experimentar então uma tarde no final de semana eu falei como eu falei um charuto junto foi até a casa dele a gente sentou e começou a conversar você acendeu um charuto então você tentou ritual na todos os rituais aí separa corta cheiro charuto acende fica olhando você começa a curtir aquele momento que a gente fala de estar mais no momento às vezes você está ali mas a sua cabeça tem outro lugar quando você começa a fazer um com charuto você percebe que você começa a estar mais ali no momento por ti no momento legal cara legal e faz mal assim é uma fumaça você tá fumando inalando tem os seus males mas assim é comparando com um cigarro cachimbo chegar galera fica ali no dia a dia meio que a válvula de escape exatamente então você tem aí o vínculo psicológico de às vezes é uma válvula de escape do nervoso do estresse do dia a dia mas tem a quantidade porque você fumar às vezes 10 12 15 cigarros por dia e outra é ser 80% algo em torno disso do que tem no cigarro não é tabaco o charuto é 100% folha de tabaco 100% tabaco o que tem aqui é só folha de tabaco não tem mais nada no caso do charuto cubano até a resina para colar as folhas para fechar e encapar ele a última folha é uma resina natural então está fumando algo que é natural tem é menos agressivo com cor você pode até fumar um charuto por dia Winston Churchill fumava 12 morreu aos 90 e poucos anos de idade então caramba charuto pode fazer mal mas ele é uma prova de que não faz tão mal assim mas o charuto com assim se você comparar com outros produtos de fumar o narguile você inala uma quantidade de fumaça muito grande puxa um cigarro você fuma vários ao longo do dia charuto como não é tanto esse hábito é mais um ritual é mais um momento então às vezes é a quantidade de fumaça ou até o tamanho do charuto faz com que ele seja menos prejudicial não dá para falar que ele é saudável mas total isso até falou no começo do vídeo ficou falando assim tem o pessoal que gosta de e fazer uma escalada jogar um futebol e enfim vários tipos de hobbies sim e tem vários tipos de hobbies onde a galera acaba se machucando sim em alguma coisa é verdade é meio que eu não machuca o joelho eu queria fazer esse paralelo só tipo não é verdade outras práticas de reunião às vezes jogar um pôquer como as pessoas têm jogado hoje ficou na moda tem alguns lugares que permitem outros não fumou charuto mas é um hábito de de reunião de ritual onde você para e vai focar naquilo que você está fazendo para você sair um pouco daquele seu dia a dia da correria o charuto está muito vinculado a isso e é muito é esse momento de curtição abstrair um pouco daquilo comum do trabalho do dia a dia e você parar para você ter um outro olhar você parar para fazer outra coisa pensando naquilo tem clientes às vezes que trazem um livro para fumar um charuto enquanto não é um livro são dois hábitos fantásticos reunidos então que delícia muita coisa não bem interessante cara valeu pela explicação mais um grande aí pra gente aí galera eu não falar onde cara quiser fumar quiser trazer um livro aqui quiser beber tem vários drinks assim sim 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 uma carta enorme de 20 a então convida a galera aí para colar aqui convido a todos para vir experimentar o nosso negroni e o nosso morrito um dos melhores sem dúvida nossos bartenderes aqui são fantásticos trabalham muito bem e convido a todos para conhecer para fumar um charuto e apreciar um bom momento às vezes não necessariamente um charuto mas conhecer um espaço e curtir um momento e fechado pela visita e quando for vir me chama porque velho é nóis fala pra galera se inscreve no canal se inscreve no canal do barba ruiva se inscrevam sigam deem o like no vídeo comentem e venham visitar quando vir visitar convida a barba ruiva para vir visitar e fumar um charuto com a gente é nóis e aí e aí e aí